Oi guris e gurias, hoje eu estou aqui pra contar pra vocês sobre um passeio que eu fiz na 25 de março junto com minha amiga Sueli, que ela é de São Pedro das Missões, lá do Rio Grande do Sul e ela veio aqui pra São Paulo passar os dois dias comigo e é claro que eu ia levá-la na 25 de março, né? Pena que não deu tempo de levar a Sueli em outros lugares por conta do tempo curto que ela tinha, né? Mas as compras de hoje foram poucas que eu fiz, né, na verdade. Algumas a Sueli fez e já levou com ela, mas eu vou deixar fotos no blog, tem algumas coisas que eu pude fotografar outras coisas eu acabei esquecendo e não fotografei, né? Podia ter pedido pra ela. Então já vou contar antecipadamente que ela encontrou paletas da Fenza lá por R$19, R$18, R$25 e assim por diante. Jasmine também por esse mesmo preço e preços variados, né? Tinha até R$1,00, paletinha pequena assim de trio, né? Então, 25 de março é super variado. Vocês encontram o que vocês imaginarem um pouco mais. Descobrimos uma loja super barata lá, que eu até vou deixar pra vocês aqui no blog e vou mostrar o cartão de visita deles. É a loja Navarro, vou mostrar agora já o cartão de visita, tá? Navarro, ela fica na rua Carlos de Souza Nazaré, número 229. O que nós compramos lá? Compramos alguns itens de beleza, foram esse lipgloss aqui, tá? Não sei se eu tô focando. Ele não é muito pigmentado, mas ele deixa uma cor super bonita nos lábios. Eu vou tirar aqui, ó. Ó, o aplicador dele é assim, tá? E aí, vou passar aqui mesmo, ó. Uma cor super sutil, um brilhinho, tá? Vou pegar mais aqui. Ó, pra quem gosta de maquiagem mais leve, de uma cor mais leve, essa corzinha aqui é super bonita. Essa aqui é a cor, deixa eu ver se tem a iluminação, Dreamy Rose. Não sei se eu estou lendo certo, me corrija, então não. Compramos aquele famosíssimo batom líquido da Fenza, da linha de edição limitada da Barbie, tá? E a caixinha vem assim, tá? Essa aqui é a caixinha cor de rosa. O batom é na cor laranja, 25ml de produto. É esse batom aqui, já testei ele, ele seca super rápido. Fica lindo nos lábios. Quem gosta de cor laranja, essa aqui eu recomendo. Ela custou em torno de 6 reais. Nessa loja mesmo, Navarro. Você teria que comprar lá na descrição da loja, ou até mesmo as meninas falavam, Ah, você compra, não sei se era 30ml, produtos ou menos, e aí eu botei a mão em cima do outro. Tá, mas esse aqui, ó, esse laranjão aqui, super bonito. Lembra muito um da, quem disse, Berenice, tá? Esse da Fenza aqui. E no site você vai comprar esse mesmo batom, que é difícil de encontrar, porque é uma edição limitada da Fenza, você vai encontrar por 21 reais. ou mais, dependendo do local que você vai encontrar. Até por conta, pelo motivo de ser uma edição limitada. Nessa mesma lojinha, a Suellen comprou mais batons, desse aqui da Stars, tá? Lembrando, esse aqui é um gloss, na verdade, lipgloss. É um brilho labial. Lembrando também que tinha um paleta, essa aqui, voltando, né? Esse aqui veio numa embalagem com uma, uma, ai meu Deus, uma pinápsia super bonita, deu pena de pôr a embalagem em forma, mas eu coloquei. Lá mesmo tem embalagens e maquiagem, pra quem ama maquiagem, quem quer presentear, por 6 e 7 reais, uma caixinha assim, com uma pinápsia linda na capa, com sombra, com máscara de cílios, que você imaginar, tem naquela caixinha super linda por 7 reais. É um sonho, gente. Ah, tá. Nessas aí, nessa loja foi isso. Ah, eu comprei também um glitter, um pigmento, na verdade, não foi um glitter da Vult. 11 reais, então, ele abre assim, tá? E aí, tem uma tampa de segurança, que ela, quando você puxa, ela acaba abrindo assim, tá? E aí, vem o produtinho aqui dentro. É na cor, vamos ver se tem aqui, 0,5. Aí, deixa eu pegar aqui pra mostrar. É um bronze, tá? É exatamente como tá aqui na embalagem. Ele é um farelinho super leve. Aí você esfuma ele, ele fica... Ó, super brilhante. Desculpa. Então, foi 11 reais esse aqui. Ah, naquele outro da Stars, esse foi 1 real e pouco, 2 reais, acho que 2 reais, sim. 2 reais. E 6 e pouco naquele da Fenza. Coisas que eu conhecia, coisas que eu não conhecia, e super barato. Vale a pena, não tem duas pessoas, que você vai conseguir comprar com preço acessível. Andamos a 25 de março inteira, procurando tal árvore, que imita aquela famosíssima da Imaginária, onde encontramos. Até que comecei a encontrar... Eu só olhando, eu olhando de um lado, eu só olhando do outro. Então, eu encontrei a árvore da Imaginário por 80 reais, por 60, por 55. Foi, 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 que eu acabei pagando 40 reais essa aqui, que tava custando 55 reais, tá? Mas, deu um preço excelente. O único probleminha que aconteceu foi que ela veio com uma lâmpada queimada. Deixa eu ver se eu ligo aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Não vou conseguir mostrar, mas ela é assim, ó, o brilho. Tá? Ela brilha, tal, tem várias cores, tem verde, tem rosa, tem lilás, tá? E assim ela vai piscando. Deixa eu desligar. E quando você desliga, ela fica um pouquinho piscando rapidinho, tá? Ela é bivolt, tá? Ela é ligada na energia elétrica. Tem também na... Nas lojas, vou falar qual loja que é, que ela é a pilha também, que vai quatro pilhas, se eu não me engano. Não vou chutar, mas acho que é isso que a moça falou. Ela é envolta por uma fita isolante preta. Eu acho que tu pode comprar até uma... Uma... Rede aí, fazer tua árvore em casa. Compra o arame e tal, e depois... Isola com fita, né? E aí, me ligar uma tomada comum. Essa aqui, ela custou, então, R$40,00 com desconto. Ela estava custando R$55,00, eu comecei a chorar, eu ia chorar, ah, por favor, faz desconto, faz desconto, faz desconto. Ah, tudo bem, então, se tu fizer por R$40,00, eu levo. Ah, tudo bem, pode levar, é a última vez na loja. E a semana que vem está chegando mais, a polona cor azul, neon e tal, outras cores. Se vocês quiserem retornar, estará aqui. Onde fica essa loja? Essa loja é que tu entra, o Matsumoto mesmo, da 25 de março, aí você sai do Matsumoto e sai caminhando como se fosse em direção, é bem na esquina essa loja, em direção ao Mercadão, e aí tu já encontra, já vê, assim, de cara, vários relógios, né? Ao lado dessa loja tem uma loja de, tipo, de brinquedos infantis, de luzes, várias coisas piscando, aquelas plaquinhas em neon, escrito bar, pizza, não sei o quê. Várias coisas assim, então, do lado tem esse aqui. Não sei, não vou dizer o nome da loja aqui, porque eu não sei, não tem nada escrito na fachada da loja, mas aí você sai do Matsumoto, aquela que tem a, não sei se é matriz filial, acho que é filial lá, e aí, do lado já, já tem essa loja que tu caminha um pouquinho na esquina, tá? Aquela lojinha lá que eu falei que é super barata, que tem várias coisas baratas, inclusive, coisas da Vult, da Diles e tal, é na Barra, é uma loja de óculos, bonés e maquiagens, rua Carlos de Souza, na Tuzaré, R$2,29. Minha filha comprou esse gloss aqui, ela pagou R$1,50, é esse o valor, né? Se eu não me engano, já tem a frutinha aqui e ela é da Ruby Rose. Ruby Rose é uma marca super boa pra te comprar maquiagem, já tem sombras deles também, vale super a pena. Compramos também uma lousa, daquelas que tu, tem uma caneta de plástico, aí você vai escrevendo e ela vai mudando as cores, pagou R$6,00, assistiu na galeria Pagê, que tem vários andares. Na armarinha de Fernando, a minha filha comprou, então, pra ela, né? Comprei pra ela, não pedi tanto. É um castelinho, aqui tá a ilustração, a imagem ilustrativa do castelo, como que ele fica montadito ali, né? Ó, esse material aqui de verde é tudo em papel, então a criança recorta e acaba montando cenário pro lado de fora. Aqui foi a armarinha de Fernando, ó, o valor está aqui. Paguei R$49,90. Vou tirar a de balagem pra mostrar pra vocês, é super bonitinho. Grandão, ó, super grandão. Aqui tem as janelinhas, aí tu põe lá a princesa e o príncipe que vem, o papelão, tu pode recortar. Aqui tu monta o cenário já com a escadaria, como o piso e tal, né? E aqui já vai saindo uma ponte que é feita em papelão também e do outro lado também tem coisa, ó. Tem a portinha que a criança pode abrir e montar o cenário também, tá? E junto com o castelinho veio um pônei, que é super bonitinho o pônei e é esse aqui, tá? Azulzinho, eu achei uma gracinha. Tem cheirinho de borrachinha, coisa pra criancinha brincar. Bonitinho, cabe na mão, tá? Então, a Sueli encontrou paletas de maquiagem, falei as marcas que eu conheço, que eu recomendo, que é da Jasmine, que é da Fenza, que são umas marcas muito pigmentadas de maquiagem e Ruby Rose também é, mas a gente não acabou comprando tudo da Ruby Rose, nós compramos da Fenza e da Jasmine. Acho que é da Jasmine que ela levou. Aí, tá? Foram essas compras, não comprei mais nada porque eu queria muito essa lâmpada aqui, essa luminária de flores e foi isso. Voltamos pra casa e o nosso dia foi assim, tá? Então, essas foram as dicas do blog aí, vou deixar todas as fotos no blog, postagem e tal, tudo com detalhes, com endereço, cartão de visita pra quem tiver interesse conhecer essa loja. Ela fica, essa Navarro, pra quem conhece mais ou menos, memoriza, né, por pontos de referência, você desce ali o shopping 25 de março, é bem na paladeirona, assim, sabe? Tu tá chegando pela rua que tem, eu acho que o shopping, Galeria Pajé. Então, em cima lá fica o shopping 25 de março, desce a rua, atravessa a rua, desce, e aqui já tem aquela ruazinha que tem o Galeria Pajé, tá? Então, desce, tem muita coisa bonita, tem que ter bolsas de coruja, estampas e tal, que a Suelen queria comprar, acabou não comprando, tava super barata, né, da Suelen? Gurias, eu também comprei esse espelho aqui, ó, lá na Navarro, tá? Ele tem dois lados, esse lado ainda está com adesivo e esse lado eu já tirei adesivo pra mim ver como é que é, ó, e aí, ele custou 89 centavos, tá? Outra coisa pra dizer pra vocês que quem está à procura daquela edição limitada da Fens aqui, imita uma colcha de cetim cor de rosa, que lá nessa loja Navarro tem, é super barato, gurias, corram lá e vejam, tem de tudo da linha da Barbie, gente, é uma loucura. Melhor, aquela linha que eu queria dizer pra vocês antes que eu não lembrei o nome, daquela maquiagem que tem lá, é da Miss Rosé que eu tenho até um pó, tá? Ele, embaixo ele é, ele é pozinho e em cima ele tem um pó compacto, desse aqui eu não encontrei lá, que é um pó muito bom, tem um cheirinho super gostoso, deixa eu ver se eu consigo abrir você, se eu não se dá, tá? Ó, em cima ele vem o pó, embaixo ele tem, ele é assim, tá? Ó, ó, tem um pó aqui, aí tudo, e tem um outro pó aqui e embaixo eu tenho o pozinho. Mas, desse aqui eu não encontrei lá, esse aqui então é a Miss Rosé, se vocês encontrarem batons da Miss Rosé eu indico pra vocês que é super bom e ele é pigmentado e ele fica muito tempo nos lápis. Tá, meninas, e meninos, guris e gurias? Às vezes eu falo meninas, às vezes eu falo guris porque eu já tô misturando São Paulo, eu não sei o que eu falo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, beijando vocês e tchau, até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, 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 Obrigado.